Eu tô vendo que minha mina ela vai ficar louca Louca de saber que eu tô navegando no mar Vou fazer uma mala e colocar minha roupa É capaz de ficar na rua quando eu chegar Certeza já tô solteiro, ela não volta comigo O Gugu tá me arrastando e me chama de amigo Não falo mais, tô nem vendo, hoje correndo perigo Tudo tá acontecendo, vejo puta mostrar o mamilo Bunda quase toda piladinha Calcinha mais fina que o fio dental Só tenho certeza que minha mina Claro que ela hoje vai me dar Bunda quase toda piladinha Calcinha mais fina que o fio dental Só tenho certeza que minha mina Claro que ela hoje vai me dar um papo É festa em alto mar e o bolso forrado de peixe Pesca as piranha que hoje é revoada Duas doses e três tragui uma bala Em cinco minutos elas tão peladas Gosta de aventura de viver com chefe Só de ver os lobos e guará se divertem Tá no oceano, Atlântico com a Ginal Ela diz que se perde E pede pra andar de jet ski Ela quer subir na garupa e me guiar, me guiar Acelero forte com o mel no pote Ansioso pelo presente que ela quer me dar Ficou louca com as tatu Gold, green e blue aguça meu paladar Dentro da lancha chapado Despreocupado com o dia de voltar Me coloca com as tatu Gold, green e blue aguça meu paladar Dentro da lancha chapado Despreocupado com o dia de voltar Deixa vim, deixa eu ver Hoje o coru com o meditague no asfalto De jet no mar Debochada os grupos das meninas Tão fazendo fila pra vim revoar Ah tá, revoada marítima A Aninha e a Letícia Hoje tão com os golpista E tá toda exibida no Insta Eu tô tipo o tenista De la coxa e uma lote é a isca 4M ronca num anima É nós que patrocina Tô bolando uma bomba sinistra Tem a XX, Kank, MD Invejoso, inveja a minha vida Um dia trabalho pra 10 de lazer Tô bolando uma bomba sinistra Tem a XX, Kank, MD Invejoso, inveja a minha vida Um dia trabalho pra 10 de lazer Revoada marítima Beat envolvente As piranha se envolvendo Com os tubarão que revoa em alto mar De segunda a sexta mano O couro tá comendo E ninguém tá vendo E eu não canso de falar Revoada marítima Na que ano eu tô cortando as onda? Preparar o churras mais um quilo de picanha Blue no copo rosa na BCT da piranha Se joga de costa Refaz a maquinha na minha lancha Se joga de costa Convoca as amigas Tô com a banca 4M Gang das que banca 4M Gang das que banca Revoada marítima Caqueando eu tô cortando as onda Preparar o churras mais um quilo de picanha Blue no copo rosa na BCT da piranha Se joga de costa Refaz a maquinha na minha lancha Convoca as amigas Tô com a banca 4M Gang das que banca 4M Gang das que banca Tipo praiana eu tô de camisão Dentro da carteira mel e camisinha As puta vem jogando eu pago a comissão Festa na lancha o véio e o anima Areia branca, céu azul e o mar tá uma piscina Fogo na planta faz a dose, sincroniza a brisa Dia de Revo Revoada marítima é só royal e blue Tchungugu patrocina Não vou ficar falando tá duro tá trunada Gugu desemboza fi Anima DJ Orea Pra festola de maloqueiro, real salseiro de band Se hoje tá tendo dinheiro, chama só pro Tonagrande Pra festola de maloqueiro, real salseiro de band Se hoje tá tendo dinheiro, chama só pro Tonagrande Revoada Maritima, meu sócio As bebê do Valsh hoje tá pra negócio Na maré de azar tô surfando Eu posso, eu posso, eu posso Grava no story esse momento, sente o clima Joga adrenalina, dó pras mina de salu Ela não quer mais iate do Gustavo Lima Só quer conhecer a nova lancha do Gugu Vivendo a vida no estilo Cardi B Vem de biquíni, um modelo australiano Nunca vi piranha comer caviar bluefin E gostar de lacoste no coqueiro descansando Vida running pras meninas lá de caixadas Baguçando as mais hop de Minas Gerais Celular, moda, avião, cê sabe, é forte abraço No Atlântico não tem sinal e nem wi-fi Hoje eu fiz milhão na net e fiquei de boa E as que não me queria hoje corre atrás Pensando que eu sou o Kevin e ela a doutora Pra viver romances caro juntos em Dubai Boazão, vou embarcar em cruzeiro a trabalho Ela caiu no conto do vigário Só não posso postar foto com o empresário Que ela sabe que a dupla é Bebeto e Romário O que te dá Lacoste não sou réu primário O que te dá Juntex tô levando é claro Pra elas vão mentir que é meu aniversário Pra receber o meu presente antecipado Que boca grande ela tem Ciricone também Bebezinha tatuada Bem que é marinho revoada Que boca grande ela tem Ciricone também Bebezinha tatuada Bem que é marinho revoada Tudo tatuado, cor de a cara do enquadro Construtar do outro lado, o Kevin Wick e o PH Salseiro do sócio, festa linda de verdade Nenhuma possibilidade, não tinha como o tubarão não tá Me fez um pedido pra satin novo Termina o teatro aqui em casa de pornô Seja bem-vinda, bebê famoso bololô Olha o tamanho das mina que o Gugu chamou Faça o seu pedido pros barra pesada Naufraga, quer dar Pepeca e ser feliz bem-vinda a Revoada Faça o seu pedido pros barra pesada Naufraga, quer dar Pepeca e ser feliz bem-vinda a Revoada Bolô do Gugu, meu sócio Os dono de cabaretão Tudo preocupado que as puta não aparecem Tá com o Gugu do outro lado, tem que ser no sigilo Não sai noticiário que tem MC bandido Empresário Tem piranha de alto mar, mas nem sabe nada Tá vivendo o que nunca viveu Revoada em alto mar, olha que eu não sou nem má Proibido celular, explodiu fudeu Tem piranha de alto mar, mas nem sabe nada Tá vivendo o que nunca viveu Revoada em alto mar, olha que eu não sou nem má Proibido celular, explodiu fudeu E eu que nunca pesquei mais uns peixe Nunca faltou Gugu caiu do jet com mais duas Só sua cadeira não se afogou E eu lembrei que eu não tava sozinho Tubarão que me arrastou Tauros em casa, engatilhada Evaporei o bagulho em doida Amor, eu só fui ali pra pescar E o meu foco é cardume de grana Quando eu puxei a rede Infelizmente só tinha piranha Amor, eu só fui ali pra pescar E o meu foco é cardume de grana Quando eu puxei a rede Infelizmente só tinha piranha É Revoada Marítima O Gugu que chamou pra encostar O OREA também vai tá lá E os moleque sabe bagunçar Revoada Marítima Ave Maria, tinha que ser os de OREA 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 OREA